A vida aqui só é ruim Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo meu cariri no último pau de arara Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso Ainda puder como o chucaio pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal E no outro canto não para Só deixo meu cariri no último pau de arara Mas só deixo meu cariri no último pau de arara Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso Ainda puder como o chucaio pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixo meu cariri no último pau de arara Mas só deixo meu cariri no último pau de arara A vida que sol é ruim A vida que sol é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Fartura tem de tudo Fartura tem de tudo Tomara que chove logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo meu cariri no último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso Ainda puder como o chucaio pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui E Deus do céu me ajude E Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo meu cariri no último pau de arara Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso Ainda puder como o chucaio pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui E Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo meu cariri no último pau de arara Lá-lá-lá, la-la-lá-lá, no último falte de arada Lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá, no último falte de arada